E daí tem o outro, você já falou, tem o bonde do Chigrão, tem essa pessoa. Então, é pra você ver como é, né, a vida, assim. Se eu te contar que o último feat tá em aberto ainda e o álbum já tá pra lançar, você acredita? Raquel? Raquel, é! O que você tem a dizer sobre isso? Você falou só de uma, caramba, voltou a outra. Fala profecia direito, profetiza direito. É, eu quero nomes, cara, pra ser direto, você já chama a pessoa. Você quer, você pode colocar uma mulher ou um homem? Alguma coisa vai acontecer, inclusive eu vou dar esse depoimento aqui, porque eu acho que vai ser grande essa música do álbum. E aí eu vou ter essa história pra contar. Ótimo! A palavra vai lá, tá com você, vai! É sério, eu tenho essas coisas, às vezes eu solto umas coisinhas e eu falo, isso aqui é pra liberar, entendeu? Tem um feat, tem uma música que eu fiz e que musicalmente é uma das minhas músicas mais complexas do álbum, porque eu queria criar um subgênero. Eu realmente fui audaciosa e falei pro Carlos, vamos criar um subgênero. Então eu peguei vários gêneros tradicionais e subgêneros desses tradicionais e mesclei e coloquei elementos musicais diferenciados e falei, vai sair alguma musicalidade nova daqui. E a gente conseguiu esse som novo que a gente queria. Então a gente, enquanto músicos, eu e o Carlos, a gente já tá muito feliz. Só que eu escrevi essa música pra ser um feat. Foi a única música que eu, não foi tipo, ah, fiz uma música e, nossa, fulano pode entrar. Tipo, depois que você escreve a música que você percebe. Não, essa desde o início eu falei, essa música tem que ser um feat. E aí a gente construiu o álbum com ela no meio e tem uma que vem antes que transiciona com ela e uma que vem depois que transiciona com ela. Então assim, não tem chance de tirar essa música do álbum. Só que essa música é a que emperrou, que aí eu, com um feat, entendeu? E aí a gente tá, meu Deus, a gente não sabe o que fazer, porque tirar do álbum não é uma opção. Como ela não foi feita pra ser um solo, não tem como eu cantar a música sozinha. Eu não sei por que que eu fiz isso. E aí eu tenho que até já, já... Ontem. É, porque é Natal e Ano Novo, então você tem tipo... É ter um feat. Você ouviu o desespero gritando ali? Eu tenho que ter um feat, só que o que eu acho? Que esse feat vai ser tão surreal que só pode ser por isso que tá dando essa merda toda. Vem de surpresa e vem perfeito. Vem de surpresa e eu vou ficar assim... Puta que pariu, eu não pensei que era isso, não pensei que tinha chance de ser isso e... Entendeu? Porque é uma música musicalmente muito grande e relevante pra mim. Roberto Carlos. Tipo assim, se fosse um nome assim, entendeu? Enfim, eu vou deixar registrado que essa música não está pronta. E eu vou voltar aqui e falar, vocês viram que entram na música? Aí a gente vai chorar junto, vai ser isso. Combinado. Ótimo. Então 2025 mais ou menos, pela agenda dela, ela volta. É, mas eu posso vir, interromper a entrevista de alguém aqui, só contar, só chorar junto e embora. Da pessoa que a gente vai chamar. Pronto. Do artista que vai fazer o feat com você, a gente vai chamar ele. Eu acho que é uma questão de... Eu só precisava liberar isso mesmo, agora vai acontecer. Perfeito. Perfeito. Que loucura, né cara? Que ódio. O bonde do tigrão. Como é que tu joga assim, você estava 3 da manhã e falou, meu Deus, o bonde do tigrão. Foi bem isso assim, eu estava... A gente fez a pré-produção do álbum toda lá em casa, na cozinha. Aí, não tem espaço pra certo e errado, tudo é ideia, entendeu? Aí minha irmã lá fazendo uma comidinha pra gente, a gente fazendo a música. Aí eu, Carlos, quero muito usar sample, estão usando muito isso. Beleza, vamos usar sample de coisas nacionais. Bora pesquisar. Aí ele fez a base de quer dançar. A gente estava trabalhando na base, aí eu falei, cara, eu acho que aqui cabe um sample. E eu acho que ia ser foda usar tipo o bonde do tigrão, sabe? Uma coisa que foi muito emblemática, que vai pegar a galera na nostalgia. Aí tive essa ideia. Aí fiz lá a parada do sample, coloquei o sample. E aí a gente usava a voz do Leandrinho com o vocal original dele. E ficou muito foda, ficou muito foda. Aí me deu assim um estalo e falei, cadê eles? Será que eles ainda estão fazendo show? Por onde anda? Por onde anda, bonde do tigrão? Google, na hora assim, ó. Aí vi que os caras estavam fazendo show. Falei, meu Deus, como é que eu chego nele? Aí eu falei, Carlos, e se a gente não só usar o sample, mas procurar os caras, regravar o sample que a gente está usando e assinar como um fit muito mais emblemático? Tipo, o meu retorno ser com um fit com o bonde do tigrão? Porra! Aí, Fia, fui atrás, acabei meus contatos. Falei, ah, eu conheço gente pra alguma coisa. Alguma coisa vai me servir, se estão no dia a dia eu conheço. Aí eu fui lá, fui lá, fui lá, cheguei no Leandrinho. Quantas pessoas foram necessárias pra você chegar? Eu acho que duas. Tá bom. E sabe por que estava fácil? Porque eu dei um Google e vi que todos os direitos eram da Sony, que é a minha gravadora. Uh! É pra ser, gente. Quando é pra ser, é. Aí eu falei, tá fácil. Aí liguei pro diretor, pro Bruno, falei, me conecta com o bonde. Aí ele, o que que você tá aprontando? Não é da sua conta, não tá pronto? Só vou falar quando estiver pronto. Me dá o telefone dele. Aí consegui falar com o Leandrinho, que foi, nossa, muito querido. Ele ficou, tipo, muito surpreso. A gente teve um papo mó legal e eu tinha muito essa parada. Eu adoro esse crossover de gerações. Eu acho que a cultura da honra entre gerações é muito vital. E, assim, às vezes a gente esquece. Mas eu gosto muito disso. E eu falei, cara, ia ser muito foda iniciar o meu projeto com uns caras que marcaram muito o cenário pop, assim, que ditaram o curso das coisas, assim, há 20 anos atrás, quando eu dançava escondida. Minha avó, porque eu era crente, eu não podia dançar. Ela dançava na laje da tia Val, tá? Com a Bel e com a Aline. E aí eu falei, meu Deus, ia ser muito massa, tipo, trazer o cara que me inspirou e ao invés de só usar daquilo que ele produziu, chamar ele junto e produzir com ele. Eu achei que isso ia ser muito importante pra mim, como artista. Nossa, daí a gente trocou essa ideia e ele se sentiu muito especial, assim, muito tocado, porque, ah, a gente às vezes acaba esquecendo de dar valor às pessoas que abriram caminhos, portas, sabe? E não tem uma festa no Brasil que não toque bonde do tigrão. Pois é. E não tem nenhum artista ou da cena urbana ou pop que não tenha influência deles. Pois é. E às vezes não reconhece isso, isso é muito feio, né? E eu, como artista pop, falei, eu quero, vai ser muito importante pra mim publicamente começar dizendo que eu honro todas essas influências. E por isso também que eu achei muito massa chamar o bonde. Aí ele topou, ficou felizão. Aí eu falei, meu Deus, acabou, esquece. Eu tenho um fit com o bonde do tigrão. Não, vai se ferrar, na moral. Acabou, não é sobre quem gostar e quem não gostou. Eu tenho um fit, eu estou dizendo que eu tenho um fit com o bonde do tigrão, cara. Tá no meu LinkedIn. Tá no meu LinkedIn e a Priscila, de sete anos, tá assim, grudada no meu pé, assim, ó, feliz, entendeu? E ele fala, Priscila? Ah, me chamou de tchutchuca. Acabou. Priscila, tchutchuca. Quando ele falou, e tava assim, ó, no dia que gravamos ele, foi muito engraçado, porque eu, assim, como produtora, né, eu falei, meu Deus, eu não posso dar uma de fã. Eu vou receber o cara aqui, eu sou a produtora do álbum e eu vou gravar ele. Eu tenho que tá... Aí fui lá com uma roupinha toda certinha, toda... Aí recebi ele e eu já tava, né, segurando o surto. Aí ele entrou na cabina. Aí quando ele entrava na cabina, ele não tava ouvindo. Eu falei, cara, eu não sei o que eu falo pra ele, não sei o que eu dirigi o Leandrinho, eu não sei o que eu falar pra ele. Aí eu basicamente falei, é, faz o que você quiser, tá? Seja você. Faz o que você quiser, faz o que você fez aí há 20 anos atrás e mais o que você quiser. Aí ele ficou super à vontade, fez o flow dele. Quer dançar, quer dançar. E aí eu falei assim, mano, no final faz improviso, faz o que você quiser. Aí isso foi no improviso. Ele, Priscila, é o tigrão, tá ligado? Tchutchuca. Eu fiquei assim, ó. Tem um vídeo, eu fiquei assim, ó. Eu falei, eu não acredito que ele me chamou de tchutchuca. Eu tenho uma música como o tigrão e eu sou a tchutchuca da música. Ah, falei, cara. Sabe a tchutchuca? Eu. Eu. Priscila, porque ele falou o nome antes. Então, caso tenha dúvida, ele falou o nome antes, Priscila. É o tigrão, tá ligado. Ele falou, sabe? Foi, foram muitas camadas esse dia. Os vídeos são muito bons. Eu surtada, assim, ó. Aí, tipo, ele ficava, tá bom? Eu, é óbvio que o tigrão falava, é o tigrão, tá ligado? Você repetindo, abrindo um projeto e repetindo. Foi muito legal, foi muito divertido. Priscila, Priscila. Foi muito divertido, porque literalmente, tipo, cara, emblemático, uma lenda, só entra no estúdio, fez a dele num take só e foi embora. E eu não sabia nem o que fazer com aquele arquivo. Eu falei, meu Deus, eu vou ter uma música com o Bond. Muito massa. Cara, é maravilhoso. Então, 2024, tem muita coisa pra acontecer. Pois é, tem esse álbum aí, vai ter turnê. Ai, vai ter muita coisa, mas eu também não tô numa fase muito de... Ai, eu não tô mais planejando as coisas. Pera aí. Ai, eu tô cansada de planejar. Você acabou de falar que você já tá lá em 2025. É, mas são as minhas ideias. Mas, assim, como as coisas vão acontecer, eu tô cansada, entendeu? Entendeu, é, eu tô assim, gente, ó, primeira coisa, um dia que tem que estar, saúde mental. Segundo, eu só quero estar feliz. Terceiro, produzindo as coisas que eu gosto. Daí, as pessoas que vão trabalhando comigo vão me ajudando nesse planejamento, mas, assim, eu tô sem pressão, entendeu? Eu também tenho vários outros sonhos que eu quero explorar, ir pra fora, trabalhar com música de outras formas, não só artista performer, mas trabalhar em estúdios com produção vocal aqui e lá, sabe? Tipo, eu tô nova, tô querendo fazer tudo que eu tenho vontade agora. Então, assim, como as coisas vão acontecer, eu não gosto muito de planejar. Então, eu sei que eu vou lançar esse álbum pop, eu sei que eu vou fazer a turnê desse álbum. Aí, vamos ver o que vai acontecer. Imagina, eu ganho um Grammy com ele. Vou soltar aqui também, eu gosto de soltar as coisas. Imagina, eu tenho isso pra contar quando eu voltar? Meu Deus. Aí, quem sabe, já começa a produzir outro álbum durante a turnê desse, sabe? Umas coisas assim, mas... Que não é por acaso que você vai lançar algo no início do ano, né? Não. Existe um tempo de inscrição, né? Não, tem, tem sim. E a gente que é nerd, a gente sabe o que cativa uma bancada, entendeu? Então, a gente faz uma música pensando também num Grammy. Pô, esse é o meu maior sonho, então... Não, como produtora... Você já concorreu, né? Já, mas não ganhei. Aí, meu sonho é... Mas concorreu, né? É que eu ganhei, é ganhar. Mas ia ser muito foda ganhar o meu primeiro Grammy com a produção que eu assinei. Porra, não. Seria. Não, aí esquece.